Direção-Geral Serviço Resista Notariado, se é o simulista paciente atocida atnulo, nem urgentemente precisa passaporte ator ao tratamento e relígula. Diretor Direção-Geral Serviço Resista Notariado, João Fernando Martins Sateten, direção refere, processa uma caderneta passaporte para paciente atnulo, nem submete o lucro se o Hospital Nacional Guilherme Valadares. Direção-Geral Serviço Resista Notariado, se é o simulista paciente atocida atnulo, nem precisa passaporte ator ao tratamento e relígula. direção-Geral Serviço Resista Notariado, Se não morrerá, cento e tal, setecentos, se ele cobre.